Prévia! Se escondeu? Fofinho! Delicious! Super horna! Com café com leite! Aquele ali tem a tarabito! É um doguinho! É um bolinho de chuva doguinho! Au, au! Vídeo completo! E a Dona Elsa precisou sair hoje! Vamos procurar a Britney? Fiz um bem bolado aqui, ó! Pra tapar as frestas pra elas não sequegarem! Cadê a Britney? Será que ela tá no quintal? Lavei o dredom, gente! Choveu! Cadê ela? O que você tá fazendo aí, meu amor? Quietinha! Tá com saudade de Nailza, tá? Se escondeu? No cantinho! Um ovito! Um ovito! One egg! Uma xícara e meia de farina de trigo! Uma xícara de açúcar! Falta colocar uma xícara de leite! Leite colocado! Vamos bater! Tiburifico de fermento! Então, é a vibe do pinga-pinga! E vão nascendo bolinhos de diversos formatos! E cá está a minha produção de bolitos de chuva! E aqui temos bolinhos de chuva! Romeu e Julieta! Anitta e Garibaldi! Eu abri os bolitos, né? Coloquei queijo e goiabada! E aqui, only o bolinho de chuva sem recheio! Olha esse queijo que eu estou escorrendo! Nham, nham! Hum! Fofinho! Delicious! Realmente, muito bom! Café com leite! Hum! Pintinho! Passei margarinita! No que estava, o senhor é cheio! É pão também! Hum! Muito fofinho! E super horna! Com café com leite!